Vamos Grêmio! Do Aragua, veja aí! Um recuo do Ieggson e uma assistência! Aí o Dutti, tentando o cruzamento Bola direto lá na frente, a chance do gol! Juan Garcia dominou, tentou! Vem Darlan, vem de novo o Grêmio, chegando pela esquerda Vamos lá, Ferreirinha! Ferreirinha rolou pro Darlan, Darlan no chute cruzado O do novo treinador do Grêmio é trazer a gurizada pra cima Olha a chegada, Luiz Fernando rolou Olha o segundo do Grêmio pintando, Ferreirinha rolou, a chance bateu na marcação Rolou pra Diogo, Diogo cruzou na área, olha o Diego chegando, houve um desvio Diego, pau, a chance, Diego, matou bonito, tentou na área Ainda tenta a chance na puxeta, um desvio! Gol do Grêmio! Luiz Fernando de novo! Numa jogada muito bem trabalhada pelo ataque do Grêmio! De pé em pé! Essa aí a zaga tirou! E vem mais um, e vem mais um, e vem mais um, e vem mais um! É pênalti! Pênalti para o Grêmio! Vem o artilheiro do Grêmio Diego Souza pra cobrança! Gol do Grêmio! Gol do Grêmio! Ferreirinha, marcando o quarto para o Tricolor! Que delírio! Que passeio! Que após um, e vem mais um, e vem mais um, e vem mais um, e vem mais um! Gol do Grêmio! Tenho certeza que você em casa ficou narrando junto comigo! Vai pintar mais um, vai pintar mais um! De Darlan, na esquerda, Ferreirinha! É o show do Grêmio! É a quarta vitória de Thiago Nunes! Rolou pro Darlan, devolveu pra Luiz, o cruzamento, olha o sexto, gol contra! Gol do Grêmio! É o sexto gol do Tricolor! Com os alto-falantes da arena, vem Diogo, cruzamento feito, tentando o sétimo, sobrou, o chute cruzado! Luiz Cerdanto conseguiu, invadiu a área, opa, é pênalti! Podem ter a chance agora, com tranquilidade, bateu, colocou no ângulo! Gol do Grêmio! Gol do Grêmio! Gol do Grêmio! Tchurim! Tava faltando dele! Tchurim! Tchurim!